Que é só? Nossa família, ó, pegou fogo, mano, uma explodiu Nossa, minha altera ficou viva ainda, rapa Calma, 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 rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve, rapaziada, boa pra nós, Chiquinho na Voz, demorou, rapaziada? Iniciando mais um videozão de GTA Mods pra vocês, demorou, mano? Tá chegando no canal agora, rapaziada? Já deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, demorou, mano? Rumo a 80 mil, rapaz, e segue o Instagram que tá aparecendo na tela, demorou, mano? Seguinte, rapaziada, quer receber um salve aqui no vídeo e, mano, ganhar uma grana muito fácil É só você baixar o Kawaii ou o TikTok e utilizar o meu código, certo, família? Os dois aí tá na descrição, mano, é só você clicar na descrição aí, tá ligado? Clicar no link de um dos dois e baixar aqui no próximo vídeo de amanhã, de segunda Você já vai tá com o seu salve aqui no vídeo Demorou, rapaziada? Então é muito fácil, mano, não perde tempo E é isso, demorou, rapaziada? Tô aqui na quadrinha hoje, mano, e, mano, o Bruno diferente me passou uma missão hoje, rapaz Só que eu tô de bike, demorou, família? Mano, eu vou ter que arrumar um carro aqui na rua, mano Tomar o carro de alguém aqui e depois eu devolvo, rapaz Ó o Bob, vai, malandro Mano, hoje eu tenho que tomar um carro de alguém aqui da rua, rapaz Porque eu tenho que ir lá na mata, mano As motos tá lá, entendeu, rapaziada? Mano, eu tenho que colocar fogo naquelas motos, mano Porque diz que os polícia, rapaz, tá logo atrás daquelas motos Ih, mano, vai ser o jeito, família Eu vou ter que colocar fogo naquelas motos lá Ih, mano, é pouco Eu acho que eu vou pegar esse caminhãozinho aqui, rapaz Que tá parado aqui e vou meter marcha de caminhãozinho pra lá, mano Vai ser esse caminhãozinho mesmo Depois eu devolvo ele aqui no mesmo lugar, família Mano, bagulho louco, rapaz As duas motos tá lá já, entendeu? Nossa, família Vamos entrar aí Depois eu tô fazendo aqui, ligando aqui, ó Aí, ligou, ligou Vambora, rapaz, vambora Mano, que eu tenho que colocar fogo naquelas duas motos, família Que o bagulho tá louco, rapaz Louco de verdade, mano Só que chegar lá, rapaz Eu tenho que pegar as motos Tenho que ir no posto Vou pegar uma daquelas duas motos Também no posto, certo? Mano, o bagulho tá muito louco, rapaz Eu chamei o Pedrinho pra ir comigo, família Só que o bichão nem deu pra ele vir, mano De caminhão é foda, hein, família Pra ir pra lá de caminhão é treta, hein, rapaz Mas vamos pegar a pista aí Vamos tuxar, família Se você não explica no canal, família Já se inscreve, certo? Já comentei tropa do tiquinho Que eu vou tá fixando o comentário de alguém aí, hein, certo? Aqui no vídeo, demorou, mano? Então se você quer que eu fique o seu comentário Já comente a tropa do tiquinho Que eu vou tá escolhendo um comentário pra me fixar Certo, família? Tô indo pela calçada aqui mesmo Igual um louco, certo? Vambora Vamos pra mata Chegar lá na mata, mano Vamos pegar as motocas Vamos vir aqui no posto comprar gasolina Nas paradas Pra nós, mano Chamear fogo nas motos, Rafa Porque tá foda, mano Se você achar essas motos aí Nós tá lascado Esse cara tava atrás, mano Quem não viu o último vídeo Nossa, passei direto Quem não viu o último vídeo, família? Foi só o domingo passado, mano A gente pulou de cima do guincho Com aquelas motos, certo? E aí, mano Tá ligado, ó A pessoa tá atrás, né, mano? Esse cara tava transferindo as motos As motos é a ser presa E aí, mano É um BOzinho grande já Entendeu, família? Então, mano Vamos pegar essas motas Vamos pegar uma das duas motas aí Vamos lá chamar fogo Eu deixo ela deitada Dentro do mato ali, família Na entocada, tá ligado? Ó lá É que eu já tô vendo uma já, família Certo? Deixa esse caminhão aqui, mano Só pra me pegar ele Só quando eu for embora, mano E, mano Aqui é bom, rapaz Aqui dá pra chamar fogo Os caras nem chamam a atenção Dos caras, família Então, mano Vamos pegar uma motinha Vamos lá no posto Pegar uns galões de gasolina, certo? Pra nós meter mais Não sei se eu vou de... Ah, mano Qual que é a minha boqueta, mano? Não sei, família Comenta aí, rapaz Qual moto dessas duas você preferia, mano? A meiota Ou essa daqui, mano? Qual, rapaz? Eu vou de meioteira, mano Vou de meioteira Porque, mano Mais motor Mais cavalo, né, mano? Dá pra dar uma fuga mais fácil Os homens vêm atrás, certo? Antes de... Mano, antes Quando eu pegar a gasolina lá, rapaz Eu vou colocar umas estrelinhas aqui Pra não brincar com os polícias um pouco, família Antes de nós ir pra lá, mano De me colocar fogo, certo? Vocês gostam da fuguinha? Então vocês vão ter fuguinha também, rapaz Vou encostar aqui no posto Vamos comprar o galão, certo? Comprar aquele galão de gasosa Pra nós chamear fogo nas motocas, família Já comenta aí se vocês gostam de GTA Mods Se vocês querem live no canal Comenta aí, mano Eu vou trazer essa live, família Eu prometo é que eu tô meio sem tempo, rapaz Mas quando eu tiver um tempinho Eu já vou logo trazer a livezona pra vocês Demorou, mano? Deixa eu pegar o galão aqui, ó De gasolina Aí, ó Tá aqui pra nós chamear fogo nas motos Certo, rapaz? E, mano Ó dó, rapaz Vou tacar fogo na meioteira dessa Mas o Bruno Diferente tem várias, né, família? Então, mano Antes de nós ir pra lá Vamos dar uma brincada com os polícias de meioteira Certo, rapaz? Acabou logo De chamar os homens Chamei três estrelas Vamos ver se os caras vão vir Se os caras vêm, bom Se os caras não vêm, família Ó lá, ó Ó aí, ó Ó os caras aí, ó Ó os caras Vem na bota, filho Vem na bota Pega, família Os caras não pegam, ó Que nós brincam, ó Vamos lá pra mata Botar fogo nessas motos, mano Que o que você tá atrás, família, ó Os caras acharam a moto, filho Os caras já vêm com babana atrás, família Então já vamos esticar lá pra mata, mano Vamos esticar pra mata Já fazer o serviço Que o Bruno de frente passou pra nós Olha, ó os homens Nossa, os caras tá loucos, rapaz Passar direto aqui Vou até ali na frente pra desquistar, né Não vou entrar pra lá Pra levar a polícia pra amanhã Pra os caras prenderem as motos, mano Então vamos dar um Vamos dar um perdido nos caras Vou subir pra favela aqui, mano Vou cair pra lá pra mata Por dentro da favela, família Prende a rota, hein Ó Ó o Bruno vai passar, rapaz Só, mano Só beco e viela, família Ó o baguizão Vou passar aqui, ó No cantinho aqui, ó Eu vou cair pra cá Aqui, ó lá Os caras não pegam aqui, família Aqui os caras não pegam Vou subir esse escadão aqui, rapaz Ó Aquela chaviosidade No meio da favela Dando fuga dos homens, né Vambora, vambora Sobe, sobe, amigão Sobe, amigão Sobe, sobe É isso Só escadão, família Só becos e viela Entra, becos e viela Ó o águia, ó o águia, rapaz Vambora, vambora, meu atão Chora não, chora não Vambora, sobe, fia Vambora Força no botão Força no cavalo Vambora A escada aqui é foda, hein, rapaz Ó Ó E o águia tá aplicando, mano O águia colocando a luz aí em cima de mim Ó Pode mostrar que eu tô localizado Vambora Vambora Nossa, família Ai, 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 ai Nossa, nossa Sobe, 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 mioteira Eu tô sofrendo com as mesmas escadas, mano Vambora, vambora Vambora, rapaz Fuga no meio da favela Passei escadão Águia acompanhando em cima Mandando bala Vambora, vambora Ó, ó Nossa Ai, ai, ai Nossa Ai, outra Tá pega, família Os caras é ruim, mano Olha Ave Maria Nossa, família Vamos cair pra mata Vamos cair pra mata Será que o tratorzão sobe aqui? Sobe Vambora Nossa Vambora pra mata, filho Vambora Botar fogo nessas motocas, família Isso daqui Eu já despisto as polícia, hein, rapaz Nossa Ai, rapaz Já tem aquela despistada Certo, a mata tá lá embaixo Vamos descer pra lá Chegar lá Vamos tacar fogo nessas motos, mano Vai dar dó? Vai, mano Mas Depois a gente arruma outra Certo, família? Já comenta aí, ó A letra A Se você quer que a gente vá atrás de outra Minhoteira Certo, família? Porque essa minhoteira é boqueta, mano Boqueta demais essa minhoteira aqui Certo? Então já comenta E esquece Certo, rapaz? Vambora Vamos descer Vamos chegando, hein Estamos chegando E aí esquece, hein Vai tacar fogo nas motocas, família Mas é ruim, já Aqui, ó Vamos derrubar as duas no chão, rapaz Mano, que dó, família Que dó, mano Ah, vamos colocar fogo com as duas em pé mesmo, rapaz Vamos colocar aqui, ó Bem aqui no meio, certo? Mano Já deixa o comentário Já deixa o like aí nesse vídeo, mano Que merece Porque vocês viram, mano O bagulho tá moiado, mano Onde que os policiais vão ver nós com essas motos? Eles vão querer tomar de nós Então, Rafa Vou chamear bem a gasolina aqui, ó Ó Passar bem, mano Pior que tá dentro da água Mas acho que mesmo assim vai pegar o fogo, mano Ó Jogar aqui ao redor das motos Certo, família? Bem, mano Trabalhozinho bem feito, ó Certo? Agora vou pegar um bagulhinho aqui Um brinquedinho Ó Ó, Rafa Ó o bagulhão Já começando Olha Olha, família Nossa, mano Botando fogo na motos mandrake, Rafa Ó Olha, família Nossa, mano Nossa, Rafa Ó Ó, família Esquece Esquece, ó Esquece, ó Nossa, família Ó, pegou fogo, mano Uma explodiu Nossa, minha hotera ficou viva ainda, Rafa Nossa, mano Rapaziada Acho que eu vou ficar com esse minhotão aqui, mano Botar fogo só naquela ali, mano Nossa, Rafa Nossa, família Não, vamos botar fogo no minhotão também, mano Qualquer coisa, depois arrumou outro minhotão Vamos tacar fogo nela, mano Olha Olha, Rafa Nossa, rapaziada Mas, mano Esse foi o vídeo, certo, rapaziada? As motos vão estourar, mano Comenta aí as motos que vocês querem ver aqui no GTA Mods Que eu vou cair pra pista Vou pular no pátio da polícia Vou procurar, certo? Então, se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Deixa o comentário Tamo junto Ó, a meota é ruim Não pega fogo, não, Rafa Olha o bagunzão Fica com essa meota pra mim, família Certo? Então, deixa o like Os bombeiros chegam Vão meter macho de meotão Certo? E é isso, mano Deixa o like, o comentário Tamo junto Até a próxima Falou, valeu E fui É nóis, rapaziada Tamo junto, hein